Conforme o previsto, o frio chegou com força aqui no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Temperaturas negativas e também neve. Ontem à noite, vários registros nas redes sociais de famílias aproveitando a neve, né? Muita gente registrou, claro. É um fenômeno que não é comum aqui no Brasil, mas conforme essa friaca aí que já estava prevista, aconteceu aqui no nosso estado, também no Rio Grande do Sul, nos pontos mais altos e na serra também. A Polícia Militar Rodoviária, então, informou na manhã dessa quinta-feira que alguns pontos da Serra do Rio do Rastro e também da Serra do Corvo Branco precisaram ser interditadas por conta da criação, da formação de gelo na pista. Com a neve, com esse tempo frio, muita gente quer subir a serra, quer aproveitar esse momento, mas precisa de uma atenção redobrada por conta desse risco de acidente e saída de pista. Inclusive, a polícia jogou sal na pista para derreter o gelo. Então, atenção redobrada para quem pretende ir para esses lugares, né? Esses lugares mais altos aqui do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, né? O sul inteiro está passando por essa massa de ar frio, mais frio aí das últimas décadas. Só para vocês terem uma noção, no mirante da Serra do Rio do Rastro chegou a marcar menos 3,8 graus. Só que tem o vento e o vento aumenta ainda mais a sensação de frio, como agora nesse momento também. Apesar do sol, o frio está muito grande, o frio está intenso aqui no estado. Só para vocês terem uma noção, nessa quinta-feira, na manhã dessa quinta-feira, foi o dia mais frio do ano no Brasil. Essas são as informações do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O local mais frio foi em Bom Jardim da Serra, onde os termômetros marcaram menos 8,6 graus às 4 horas da manhã. É muito frio, ainda como eu falei, com o vento que aumenta ainda mais a sensação de frio. E não foi só lá, não. Só para vocês terem uma noção, de outras cidades aqui no estado de Santa Catarina que registraram temperaturas negativas, além de Bom Jardim da Serra com menos 8,6 graus, Também em Urupema deu menos 7,41 graus, em Urubici menos 6,5 graus, São Joaquim, os termômetros marcaram menos 6,14 graus e em Água Doce a temperatura foi de menos 3,95 graus. Então é muita temperatura negativa. Em outras cidades também, se não deu a temperatura negativa, a temperatura muito baixa, como eu falei, o vento acaba aumentando ainda mais a sensação de frio. E nesse momento, todo o estado de Santa Catarina faz uma mobilização também junto com as secretarias de assistência social para cuidar então da população em estado de vulnerabilidade, as pessoas em situação de rua que são as que mais sofrem neste momento. A previsão é que esse frio ainda vai continuar para os próximos dias. Nós vamos seguir acompanhando todos os registros e também o trabalho que é feito para diminuir então todos os danos, na verdade os danos que esse frio pode causar para aquelas pessoas que têm menos condições. E falando da parte boa disso tudo, acaba fomentando o turismo, já que muita gente foi para a serra, muita gente aproveitou esse momento para viajar e ver a neve que não é um fenômeno muito comum aqui no Brasil, mas que de vez em quando tem aqui no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e acaba movimentando toda a rede hoteleira e também o turismo aqui na nossa região.